Começando agora para todo o Brasil e para todos os fabricantes de móveis, o Teste do Sofá. Dá uma ligada nessa morena cavalar. Pra redobrar o seu prazer, vamos vê-la com uma pericuts de cabeça para baixo. Agora é a vez de Edilene. Com esse nome, deve passar, lavar, cozinhar e deixar o patrão no lustro, hein Edilene? E para fechar a seleção de hoje, ela. Rosilane. A coxa é uma beleza, mas o sofá, haha, não posso dizer nada desse sofá, hein, Pads? E aí, vão participar? Procura um sofá, faz uma pose, tira a foto, manda no arroba Programa Pânico no Twitter. Ou no Facebook, é facebook.com.br Programa Pânico. Quer usar o Instagrola? É arroba Instapânico. Só vale se você tiver mais de 18 anos, ok? Semana que vem, vamos ter mais um Teste do Sofá.